Comigo aqui, é o delegado responsável por esse caso, o doutor Arthur Fleury. E como você disse aí, Silvia, isso é até uma tática que a prefeitura... Desculpa, nós estamos aqui na porta da prefeitura, que a polícia utiliza porque o bandido acha que ele está ali livre, leve e solto, mas na verdade os policiais estavam trabalhando, buscando mais informações porque descobriu que esse jovem de 20 anos, ele estaria também cometendo outros crimes na cidade de Abadir de Goiás, foi quando a casa dele caiu. Agora o delegado vai explicar pra gente o que aconteceu durante essas investigações. Delegado, boa noite. Como é que vocês conseguiram chegar a ter esse suspeito? Depois de todos, vou te ouvir. Então, ele teve esse assalto das bicicletas, né? Cusaram bastante violência, deram alguns tiros e a gente conseguiu prender no dia 2 em flagrante. O terceiro é esse rapaz aí e a gente pediu, eu pedi a preventiva dele, a prisão preventiva dele, o juiz deu e ele sumiu da cidade por um tempo, né? Esperamos a poeira baixar, ele estava tranquilo, né? E achando que nada ia acontecer, não sabia que tinha mandado, conseguimos pegar ele na cidade ontem, né? Está no pote e ele estava também assaltando outras vítimas. Com isso eu divulguei a imagem dele, não sei se está aparecendo aí, seria importante. Ele foi indicado a outras vítimas que ele está sendo assaltado. Uma foi delegacia hoje, ele estava usando agora, nesse momento, um simulato que já foi encontrado e está preso agora, esperamos aí concluir esse inquérito dos ciclistas e essa próxima investigação dos assaltos que ele está fazendo na região. E é essa arma de brinquedo que nós estamos mostrando aí, que foi encontrada no meio de um matagal. Só que quando eles assaltaram os ciclistas em janeiro, ele estava com armamento pesado. Estava com arma de fogo, dando... Ele efetou cerca de três disparos para cima, para medotar os ciclistas, né? E assim levaram dos bicicletas o valor de 20 mil reais, exatamente. Agora, esses bandidos são perigosos pelo jeito que eles agiram? Porque as vítimas relataram muita violência. Sim, eles chegam dando tiro, né? Eles não estão nem aí. Se a vítima reagisse, ele com certeza ia ser morto. Douglas! Um deles estava bastante drogado, ele estava totalmente fora de si. E é isso. Por isso é importante esse serviço da polícia, principalmente, de localizar, identificar e depois, nesse caso, que é utilidade pública, divulgar. Porque divulgando a imagem, a gente consegue trazer mais vítimas, solucionar mais casos que geralmente passam despercebidos, né? Inclusive, a família da vítima aí estava... Recebi alguns recados aí, da vítima não, desse suspeito aí, não pode falar outra palavra, né? Estava mandando recado para mim. Então, o recado está dado. Utilidade pública, agirmos na legalidade, ele está preso. E se achar ruim, que eu estou falando na televisão, é só me procurar lá. Ei, segura, Douglas! Esse homem está bravo, eu sabia. É porque ele não está com a roupa dele hoje, da polícia. E quando ele põe esse terno, a gente fica mais poderoso do que ele já é, de verdade. Segura um pouquinho aí, deixa eu chamar uma atenção. Inclusive, você vai fazer uma pergunta para o doutor Arthur, para mim. Guinho, coloca a imagem da arma, por gentileza. A gente sabe que se trata de um... Isso, obrigado. Tira a letrinha, por gentileza, para mim. Gente, quem é que fala que esse troço não é de verdade? Quem fala que esse troço não mata uma pessoa? E eu falo mais para você. Se você for vítima de uma arma semelhante, não reaja. Gente, entregue o que você tiver. Porque pode ser de verdade, tão similar ou tão parecida, que é a arma com a de verdade, né, Douglas? Eles estão sem áudio lá fora, gente? Eu estou tendo uma falta de áudio aqui dentro do estúdio. Infelizmente, eu não consigo ouvir o que está vindo dos meninos. Está com probleminha no áudio, mas é isso, é o que o doutor Arthur falou. E até um recado, gente, olha tanto... Volta para cá para o estúdio, por gentileza, Dudu, e deixa a arma lá atrás de mim. Olha o tanto que as famílias de bandidos não tomam rumo junto com o cara. Se o cara já praticou crime, tem provas suficientes, contundentes, que dizem ao judiciário que ele é um criminoso, a família liga para o delegado para não divulgar o rostinho do bandido? Não deveria ser uma forma de você dizer, agora você vai aprender. Não é só uma questão de vergonha, é cadeia para você. Porque na lei de abuso de autoridade, que foi sancionada pelo próprio presidente Bolsonaro, que defende, aí que é contra a bandidade e tudo mais, mas ele sancionou essa parte na lei de abuso de autoridade, que infelizmente favorece o criminoso. Infelizmente favorece o criminoso. Eu estou estampando o rosto do anjinho, porque podem ter vítimas. E nesse caso facilita a investigação, para que ele seja incriminado, Douglas. Exatamente, viu, se vê, inclusive o delegado aqui tem até um pedido a fazer para que as pessoas não reajam, né? Porque a arma ali aparece ser muito com a verdadeira e na dúvida, né, delegado? É claro que não, não pode reagir, porque esse suspeito aí, esse assaltante, um assalto ele fez com arma verdadeira, o outro já fez com simulacro. Não dá para confiar, né? O que tem que fazer é deixar que a polícia resolva, entrega o que tem que entregar e vai embora. Esse pessoal não tem amor em uma vida, não tem amor em uma sociedade. Eles atiram, não estão nem aí. Então não reaja, né, e deixa que a polícia resolva. Você vem, inclusive, o delegado estava aqui na hora que você fez os elogios, né? Estava tentando até complementar para você. E o que o senhor disse? É... qual das coisas? As roupas, né? Ah, tá, tá certo. Não, é porque... É porque o cargo de delegado, realmente, ele é o praça anal, mas também é jurídico. Então tem dia que tem que colocar uma beca mais formal. Mas eu gosto mesmo, realmente, é do colete e da roupa tática. Agora, só para a gente reforçar esse desabafo que o senhor fez, porque, na verdade, a família desse bandido estaria aí tentando intimidar o senhor, né? Exatamente. É inversão de valores no Brasil. A gente está vendo esse caso lá do Rio de Janeiro, da Polícia Civil do Rio de Janeiro. É inversão de valores. A gente vai e trabalha. O cara é assaltante. Chega dando tiro, né? Assaltando mulheres, né? Pais de família. Aí, quando você, né? Porque o nosso trabalho na legalidade, comandado de prisão, a gente manda, coloca a foto por utilidade pública para chegar a mais vítimas, como hoje a gente conseguiu chegar em mais outra vítima, recebo o recado de familiar, né? Me ameaçando se eu colocar o cara na televisão. Tá aí, tô aqui mostrando minha cara. E se quiser alguma coisa, só falar comigo. Tô prontinho.